E aí galera, bem-vindo para mais um vídeo e eu tô aqui pra mostrar as skins que eu tenho no Roblox É, é só isso Eu não tenho ideia de vídeo, por favor me dá ideia de vídeo aí nos comentários Assim eu nunca vou poder gravar vídeo e eu nunca vou poder saber ideia Tá, eu só vou gravar esse vídeo pra mostrar minhas skins por causa que tipo, eu já vi uns vídeos assim de uns caras mostrando skins E esse vídeo vai ser curto, aqueles vídeos costumavam ser longos Esses caras tinham muitos skins, eles tinham dinheiro pra comprar E eu não sou youtuberzinho, tipo, tem muita gente, ó, tem mais de mil visualizações e três mil likes no vídeo Não, é tipo, mais de uns quarenta visualizações, uns seis likes Isso é assim, tipo assim, meu sonho é ter um celular aí, eu tô aqui, eu te ajudo E eu tô ajudando, pai, eu consigo... O que é? O computador pra ele gravar as lives dele Não sei se você assiste, mas Tô ajudando ele gravando esses vídeos aqui Que eu... Eu demorei pra gravar o vídeo porque vocês já sabem, né? Porque eu tava sem ideia de vídeo Então, bora lá, já mostrar minhas lindas skins, né? Né? Outras são feias, outras são muito lindas, né? Como essa daqui que eu estou... Tá, galera, já começando aqui Todas as skins que eu tenho, eu tenho bastante A gente tá vendo esse skin aqui, ó Esse skin aqui já tá enjoante Já tá vendo esse skin... É enjoante esse skin aqui, bora É enjoante, ó Vocês já tão vendo muitas skins, já tá chato Vem, então, bora arrumar uma outra Ahn... E tem essa daqui Mas se você vai lá e diz no comentário De uma ideia de vídeo Eu acho que não sei mais Tem essa daqui Que é uma mistura dessa Com... As outras que eu tenho Eu não vou mostrar E tem essa daqui Também é tipo essa Só que um pouquinho mais diferente Essa roupa que eu consegui no pacote do Roblox Não, não é Roblox Pacote não custa Roblox Tá, tem essa daqui Que é mais simples, né? Não é tão assim que eu gosto Mas assim, é só vocês escolherem Tem essa daqui que é mesmo Um smurf comemorador Não sei se você assiste esse filme Tem essa daqui Não, mano Essa daqui é linda, viu? Ó, ó Como essa daqui é linda, mano Como essa daqui é... Olha, eu disse aqui Tá, tem essa daqui, ó Que essa daqui foi a que mais eu gostei Mais comemorante E... Tem... Tipo... Muitas outras Tipo... Tem essa daqui De um administrador do Roblox Não sei... Essa que é um administrador do Roblox É um pouco mais diferente do que essa Mas ficou igual até Tem, mano Tem essa daqui Que é bem bonitinha, mano É bem bonitinha, mano É bem bonitinha Não, não, não Isso aqui é a mais bonita de todas, mano Não tem... Olha que lindeza que é essa daqui, mano Olha que lindo como é essa daqui, mano Olha que linda essa Olha como essa daqui é linda, mano Olha... Percebe direito como essa coisa é linda É linda demais, ó Olha como é linda assim Olha, ó É bonita demais, mano Olha, ó Você olha na cara dessa skin Você adorou ela, mano Você vai dar fé de comprar essa skin aqui, mano Um Roblox, mano Olha que linda essa skin, mano Olha que... Isso aqui já dá pra ver aqui que eu tenho robux, né Olha minhas robux Eu tenho zero Olha a skin mais linda de todas Mentira A skin aqui é engraçada e feia, mano Que merda é essa? Tá, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu não tenho tanto skin aqui Não sei se eu esqueci skin Mas tá aqui mesmo skin Essas aqui são skins... tipo... do Roblox mesmo Tá aí Se vocês quiserem, né Eu posso adicionar essas skins aqui no Roblox Tchau Até o próximo vídeo, né Tchau